Caso de imprudência como embriagueza ao volante pode ter sido a causa de um trágico acidente na rodovia Sinclair-Sambate, contorno sul em Maringá, próximo ao Jardim Santa Felicidade. O condutor do gol, que não teve o nome divulgado, teria ido para a mão contrária da via e bateu de frente com a moto twister, onde estavam duas pessoas, as quais morreram no local. São elas, Maurílio Brás de Lima, 46 anos, e Adriana José Paz, 41 anos, moradores em Sarandí. Os dois não tiveram tempo sequer de serem socorridos. O filho do casal vinha logo atrás, viu toda a situação e por pouco também não se envolve no mesmo acidente. Escutei meu pai freando, aí bateu, foi os dois para a lateral, aí eu peguei, eu vim freando, só que eu vim freando já puxando para o meio aqui. Esse carro não estava na contramão? Estava, estava, o cara saiu de cueca dentro do carro, quase passei em cima deles, quase passei em cima do meu pai, porque ele bateu, já caiu no meio da pista, quase passei em cima do meu pai ainda. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas, os veículos ficaram destruídos pelo fogo e nós conseguimos acompanhar toda a situação. Três vítimas, foi uma moto e um carro que se acidentaram, duas vítimas fatais e uma vítima com poucas lesões. Essa vítima com poucas lesões é o condutor do veículo? Isso, é o condutor do veículo. As duas da moto, o passageiro e o condutor foram fatais. A expectativa a partir de agora é para saber se o condutor do gol estava realmente bêbado ou teria apenas dormido ao volante. Segundo informações aí, o condutor do veículo gol, disse que teria dormido ao volante e acabou colidindo com essa motocicleta. O mesmo foi encaminhado pelo SEAT ao pronto-socorro e possivelmente será ouvido aí na delegacia, haja visto os dois óbitos, para apurar os fatos. Possivelmente será aberto um inquérito policial para apurar os fatos. Ass haircuto liksom nunca foi procurado, mas teve sinais de 30 mil metros. Absolutamente tem nenhuma esperança, mas teve uns alguns perfil. Mas ele deixou de sessar. Vamos lá.